E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sino de Potência, eu sou o Eduardo e nesse vídeo também estarei falando um pouco mais sobre as notas de corte de medicina já que muitas pessoas me pediram depois do vídeo das notas de corte mais baixas nesse vídeo eu estarei trazendo as notas de corte mais altas do SISU de 2019 do curso de medicina então se você quer fazer medicina, você está interessado em saber, esse vídeo é pra você então roda a vinheta e se liga nesse vídeo Então vamos lá pessoal, vamos conhecer agora quais são as maiores notas de corte de medicina do ano de 2019 no SISU destacando que a maioria dessas notas de corte são de ampla concorrência algumas são também de ações afirmativas, mas a maioria são de ampla concorrência então vamos lá a maior nota de corte foi na UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte a nota foi de 901,5, lembrando que essa universidade tem 20% de bônus para quem for da região a segunda maior nota de corte foi da UFAC, que é a Universidade Federal do Acre a nota foi de 857,68, destacando que essa universidade também tem 15% de bônus para quem é da região a terceira maior nota de corte foi da USP, a Universidade de São Paulo a nota foi de 858,44 a quarta maior nota de corte foi da UF, que é a Universidade Federal do Pernambuco a nota foi de 853,09, também com o bônus para a região a quinta maior nota foi da UFPE, que é a Universidade Federal do Paraná a nota foi de 828,34 a sexta maior nota foi da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro a nota foi de 822,46 a sétima maior nota foi da UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina a nota foi de 820,67 a oitava maior nota foi da UNB, que é a Universidade de Brasília a nota foi de 819,54 a nona maior nota foi da UFMS, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul a nota foi de 817,4 e a décima maior nota foi da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas que foi de 807,6 então essas foram as maiores notas de corte de medicina do SISU do ano passado SISU de 2019 se você vai fazer esse ano, possivelmente essas notas se mantenham por quê? Porque elas sempre tentam manter a mesma tendência assim foi com as notas menores e assim possivelmente vai ser com as notas maiores então esse vídeo vai ficar por aqui se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeos para os próximos vídeos do meu canal deixem aqui embaixo os comentários e com certeza eu estarei lendo e respondendo o mais rápido possível muito obrigado a todos que assistiram bons estudos para vocês, um grande abraço, valeu e até mais bom Legenda Adriana Zanotto